Prêmio de Reconhecimento por Trajetória Cultural Aldir Blanc SC Tutorial para inscrições Para começar, é necessário que o usuário tenha cadastro na plataforma Mapa Cultural SC. Quem não tiver, será orientado pelo sistema a se cadastrar. Depois de completar todo o seu cadastro no mapa, use o mesmo endereço de e-mail informado no Mapa Cultural SC para criar uma conta na plataforma de inscrições do prêmio. Você receberá um e-mail para validar a conta e criar uma senha. Se você participou recentemente de algum edital da Fundação Catarinense de Cultura, como o Prêmio Catarinense de Cinema, Elizabeth Anderle ou SC Cultura em sua casa, é provável que já possua login e senha para acessar a plataforma de inscrições. Ao informar seu e-mail, o sistema verificará se o cadastro no Mapa Cultural SC está completo. Se não estiver, serão indicados os campos que faltam ser preenchidos. Complete seu cadastro e volte para a plataforma de inscrições. No centro da tela, encontra-se o texto do edital. Você deverá ler com atenção e marcar a declaração de que está ciente do texto do prêmio e seus anexos. Preencha os campos com suas informações. Observe que alguns dados foram preenchidos automaticamente, conforme o Mapa Cultural SC. Somente envie sua inscrição depois de preencher todo o formulário. É possível salvar as alterações até o preenchimento completo do formulário, para então clicar em Enviar Inscrição. Depois de completar seus dados, clique na aba Portfólio e preencha os campos com suas informações. O sistema oferece a possibilidade de envio de arquivos e materiais, além da inserção de links de vídeos para comprovar a atuação no setor cultural. Por fim, clique na aba Documentos e faça o upload de todos os documentos solicitados. Antes de enviar a inscrição, confira se todos os campos foram preenchidos adequadamente. À medida que os campos forem sendo preenchidos, é possível salvar e continuar. Quando sua inscrição estiver completa, clique em Enviar Inscrição, na parte inferior da tela. Importante! Dúvidas sobre o edital serão respondidas exclusivamente pelo Portal de Compras de Santa Catarina. Dúvidas sobre o edital serão respondidas exclusivamente pelo Portal de Compras de Santa Catarina.